Música Jonas Guimarães sempre é nosso amigo, fiel Presente em todos os momentos, dando apoio e atenção Por nós sempre lutando, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão Você Jonas vai representar para nós a força na Assembleia Legislativa De toda essa região, porque você, assim como faz com amor o seu trabalho por Cianorte Faz por todos os demais municípios que você representa Seja você o candidato do prefeito ou não Porque vale o respeito que a gente tem pelos votos que tivemos na população Independente se somos governo ou oposição Nosso compromisso é com a gente 15250, eu vou votar 15250, vou confirmar 15250, eu vou votar O homem que você fala com ele a qualquer momento, você liga e ele atende Quando nós não conseguimos resolver os problemas aqui, ligamos e ele atende na hora Então é fácil trabalhar com uma pessoa Além do que traz para o município, é um amigo nosso É um homem competente, trabalhador, sério e honesto E é aquele companheiro que não abandona os amigos Jonas, eu já estava muito confiante na sua vitória Mas chegando aqui, eu pude cumprimentar a grande maioria das pessoas E saio daqui hoje com a certeza da sua vitória Aqui estão hoje as mais importantes lideranças de Cianorte As mais importantes lideranças da região Lideranças comunitárias, de associações, de sindicatos Temos um conjunto importante aqui, Jonas Eu olhei olho no olho de cada um De trabalhadores e de trabalhadoras Pessoas que com certeza vão fazer a diferença Junto com o Jonas E nós levamos sempre a nossa população A mensagem de que vale a pena pensar numa política séria Vale a pena pensar em gente responsável Então estamos trabalhando com 54 municípios Que não é fácil, é difícil, é cansativo Mas é gostoso quando nós conseguimos Trazer os recursos que os nossos municípios precisam E de ouvir dos prefeitos, dos deputados Aquilo que nós temos em conjunto conquistado Jonas Guimarães sempre é nosso amigo, fiel Presente em todos os momentos Dando apoio e atenção Por nós sempre lutando Ele é nosso amigo, ele é nosso irmão Jonas Guimarães já tem nosso voto E não há quem nos tome Nesta reeleição mais estadual Este é o nome Por nosso estado, trabalho e região querida Quem fez com amor vai fazer de novo por nossas vidas Jonas Guimarães Tchau 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 Tchau